Galáxia Irregular, a NGC 55 Acredita-se que a Galáxia Irregular NGC 55 seja similar à Large Megalonic Cloud, a LMC. Mas enquanto o LMC está a cerca de 180 mil anos-luz de distância e é um satélite bem conhecido da nossa galáxia Via Láctea, o NGC 55 está a mais de 6 milhões de anos-luz de distância e é membro do Grupo Escultor Galaxy. Classificada como uma galáxia irregular, em exposições profundas, a LMC se assemelha a uma galáxia de discos barrados, abrangendo cerca de 50 mil anos-luz. A NGC 55 é vista quase de ponta, apresentando um perfil estreito e achatado, em contraste com a nossa visão frontal do LMC. Assim como grandes regiões formadoras de estrelas criam nebulosas de emissão no LMC, a NGC 55 também é vista estar produzindo novas estrelas. Este retrato altamente detalhado da galáxia destaca um núcleo brilhante cruzado com nuvens de poeira. reveladoras regiões de formação de estrelas rosadas e jovens aglomerados de estrelas azuis em NGC 55. Este foi mais um Momento Café. A NGC 55 é um Momento Café. A NGC 55 é um Momento Café. A NGC 55 é um Momento Café. Obrigado.